Blur, o velocista Autobot originado no filme de 1986, ainda na geração 1, reinventado como o mais rápido oficial da guarda de elite Autobot. Direto da Dinastia Transformers, passando a um milhão na sua tela agora. Legenda por Sônia Ruberti Eu lembro que no lançamento do Blur, muita gente comparou ele com um Batmóvel, com um carro de Speed Racer, aquele carro principal, sabe? E dá pra entender por quê, né? Dá uma olhada no design dele, é muito fácil de entender a comparação. Porque parece mesmo, eu acho que o Derek Wyatt, o saudoso Derek Wyatt, criador do show Transformers Animator, ele tava bem inspirado, quando repensou no Blur, nesse formato assim. É um carro de corrida, um carro esporte futurista, que Transformers Animated passa num futuro tecnológico. E eu vou mostrar os detalhes pra vocês, pra vocês ficarem tão apaixonados quanto eu por esse modelo. Pra começar, aqui na frente ele tem o símbolo Autobot com essas asinhas, porque em Transformers Animated, esse é o brasão da guarda de elite, que seria o atacamento militar dos Autobots. Aí ele tem os faróis translúcidos aqui, nesse formato de diamante, ou algo parecido. Essas pontinhas aqui, elas são emborrachadas, que é pra não quebrar, nem machucar. E ele tem uns detalhes nessa pintura, assim, como se fosse um azul meio neon, que faz lembrar Tron, inclusive. Eu acho que faz lembrar Tron, principalmente porque ele tem isso nas rodas, certo? Eu achei isso bem bacana. O vidro dele não é translúcido, mas engana bastante por causa do acabamento, do brilho, etc. É um carro bem comprido, bem baixinho. Olha que legal que é. E ele tem uns outros detalhes que eu acho muito legal, como por exemplo, a roda vazada aqui. O funcionamento dessa roda aqui, inclusive, eu achei muito inteligente, porque veja só. Só a parte do meio dela é que roda, as partes laterais, assim, elas são fixas. Isso aqui é que gira, é o que funciona como roda de verdade. Olhando por trás, tem esse buracão, mas não é uma coisa mal feita, não. Tem que incomoda ser tão oco, assim, na parte de trás. Podia ter... Ser fechado aqui, assim. Mas, bom, você vê que tem a cabeça dele aqui, mas não tá vendo o rosto. Então, meio que tá bem disfarçado, digamos assim. Aí tem os faróis aqui, que são apenas pintados. E do outro lado, é igual. Bonitinho, não é? Fala a verdade. Não é um negócio super arrojado, vamos dizer assim. Eu sou apaixonado por essa versão do Blur. Bom, eu falei que ele é comprido. De fato, ele é comprido. Ele tem por volta de 14,5 cm de comprimento. De altura, ele não chega a ter nem 3,5 cm. Como é a minha poeira, Decepticons? É a frase de efeito do Blur. Aqui é a embalagem dele. Nos poderes galácticos diz que ele é mestre espião. Porque ele é um agente disfarçado da guarda de elite. A ilustração da frente da embalagem, ele correndo, né? Não podia ser outra coisa, porque é o que ele mais faz. E aqui do lado, a cara dele séria e focada. Já ia esquecendo de um detalhe bacana. É que aqui na frente, ó. Esse quadradinho aqui assim é um botão. E quando aperta, serra de energia. Bom, não sei como ele usaria isso numa corrida. Mas me parece bastante desonesto usar um troço desse. Mas tá aqui a serra de energia. E mostrando isso, eu posso começar a mostrar a transformação também. Porque a primeira coisa que faz é justamente afastar essas laterais. Pra tirar esse negócio daqui. Porque isso aqui sai assim tudo. Vai se tornar uma arma pra ele. Não deixar de lado. Depois eu mostro como é que ela funciona. Aí aqui, meu amigo, é sair desencaixando um monte de coisa. Ele desencaixa essas laterais aqui atrás também. E aí vai puxar aqui assim. Até os retrovisores dele ajudam. Porque tem que puxar essa parte assim meio que pra baixo. Porque ele tem um encaixe aqui assim, né. Aí solta aqui. Soltou aqui. Puxa isso pra baixo também. Isso aqui vão ser os braços. E aqui vai acontecer uma revolução. E como é que é essa revolução? Pera aí, porque tem que encaixar. Tem que soltar aqui também, ó. Pra ficar tudo desbanguelado desse jeito. Né? Nesse negócio de colecionar transformers. Quem não tem unha se dá muito mal. Mas, bom. Vai ficar essa confusão. Aí que faz. A parte da frente vem pra trás. E a parte de trás vai fazer o seguinte. Mas, melhor mostrar por baixo. Aqui vai fazer assim. E depois assim. Entendeu? Fazer de novo. Ó. E aí pega e vira aqui. Assim. São as pernas dele. Vai ficar desse jeito, né. Vira ao contrário. Pega a pontinha aqui que é o farol. Tá vendo? Vai dividir em duas partes. Essa vem pra frente. Isso aqui é o calcanhar. Fica desse jeito. Mesma coisa aqui do outro lado. Eu virei. Não, não virei. Tem que virar. Aí essa parte vem pra frente. Isso aqui é o calcanhar. Isso aqui são as pernas dele. Basicamente. Deixa eu ver se afasta aqui um pouco. Pra poder mostrar melhor. Vou abrir aqui as pernas dele. E aí cabe. Aí que faz. Essa placa aqui abaixa. Ela solta assim. Fica desse jeito. A cabeça dele vira pra frente. Né. Cuidado pra não arrancar o queixo dele no processo. Isso vem aqui pra cima. E dá uma encaixada aqui no ombro. Vira ao contrário. Aí acerta aqui a posição do braço. Né. O cachorro do vizinho resolve latir. Justo agora a gente só ignora. Vira aqui o braço. E pronto. Tá transformado no seu modo robô. É só dar aquele jeitinho aqui ou ali. E fica tudo certo. Constatações óbvias a se fazer ao ver o blur no seu modo robô. Pra começo de conversa ele é uma vara de cutucar estrela. Ele é magrinho. É alto. Deixa eu dar uma ajeitada nele aqui. Que eu quero medir. Vou medir logo de cara. Ele tem 18,5 de altura até a ponta aqui do ombro dele. Se bem que a anteninha tá mais ou menos na mesma altura. Mas ele é muito esguio. Muito esguio mesmo. Deixa eu mostrar até de lado pra você ver o que eu tô falando. Magrelo quase não tem perna. Dois cambitos. E azul com azul com azul com azul. Acho que são três tons de azul aí. Três não. Quatro tons de azul se contar com as partes translúcidas. E eu acho que ele tem um visual bem alienígena. Eu vou te explicar por quê. Começando pela cabeça dele. O formato da cabeça dele. Isso pra mim é muito alienígena. Muito mesmo. Parece que ele saiu de uma animação de Ben 10. Se bem que Ben 10 teve a participação do criador de Transformers Animated também. Então faz sentido. Faz bastante sentido. Deixa eu dar um zoom no rosto dele. O rosto dele também é bastante alienígena. Esse cavanhaquinho aí bem simples. Esse sorriso que não é sorriso. Isso não é um sorriso. Aí ele tem essa antena aqui. Que é emborrachada. Que é pra não quebrar com facilidade. Uma coisa que eu gosto nele. É que os olhos facilmente acendem. O modo de dizer acender. É que o Light Pipe. Que é pra onde passa a luz. Fica nessa posição. E funciona muito bem. Aqui eu acho que eu não estou conseguindo mostrar isso. Mas facilmente dá pra deixar os olhos dele bem acesos. Assim com a luz que passa. Gosto do fato dos ombros dele ficarem compridões aqui em cima. Gosto bastante do visual que isso dá. Símbolo da guarda de elite. Aqui no tórax. E eu gosto também do visual das pernas dele. Dos pés. Olha que legal. Isso. Eu achei sensacional essa resolução. Essa engenharia que tem nos pés dele. Deixa eu mostrar também as mãos. É legal mostrar a escultura das mãos também. Então ele tem aí os quatro dedos. Tudo bem feitinho. Deixa eu mostrar por trás como é que ele fica. Porque ele é bem resolvido de costas também. Ele não tem buracões. Não tem partes loucas. Nem nada. E de kibble de verdade. Ele só tem isso aqui. Isso aqui não é nada. Perto de outras coisas que eu mostro pra vocês aqui. Isso quase nem dá pra chamar de kibble. Então tá aí ele no seu modo robô. O que que ele tem de articulação? Vamos descobrir. A cabeça dele. Dá pra virar para os lados. Normalmente. Dá pra olhar pra cima. Também dá pra olhar pra baixo. Porque como ele é um cara alto. Ele precisa olhar um pouco pra baixo. Pra conversar com os outros. Saco mais. Ele tem uma ball joint interna aqui no braço. A suvaqueira funciona bem pouco. Mas pra frente e pra trás vai de boa. Também tem essa rotação aqui em cima. Que é por causa da transformação. Mas dá pra usar. E no cotovelo é ball joint. Então faz tudo isso aqui com essa articulação. Aí ele tem a cintura. Que vira normalmente. Perna pra frente. Pra fora. Tudo na base da ball joint. Também tem essa rotação aqui embaixo. A rotação do pé também. É da transformação. Mas dá pra usar. E o joelho dele faz tudo isso aqui. Bom, é tipo 90 graus. Não é tanta coisinha. Mas aqui embaixo tem o pé também. Outra ball joint. Dá pra virar assim o pé. Para frente e para trás. Calcanhar também mexe um pouquinho. Bom, tá bem servido de articulações. Aí tem aquela arma que eu falei. Que é basicamente a parte da frente do carro. Dá pra usar aqui assim também. De fazer. PAM! Aí ele vai pra batalha desse jeito. Tem esse pino aqui. Que dá pra encaixar do lado de fora. Na mão dele. Não dá pra pôr direto na mão dele. Como ele estivesse segurando. Mas eu acho que assim fica mais legal. O que vocês acham? Eu acho muito louco isso aqui. Era pra ter um repaint. Chamado Vortex Blur. Que era todo preto. E parecia que ia ser muito louco. Mano, eu ia adorar ter essa figura na coleção. Mas ele nunca foi lançado. Ele chegou a aparecer na cartela de algumas das últimas figuras animated. Como por exemplo do Ironhide. Tá aqui ele ó. Vortex Blur. Foi anunciado. Mas não foi lançado. Porque infelizmente a linha foi cancelada logo em seguida. E não só ele. Como outras figuras. Como o Mercenari Swindle. Ou o Fugitive Waspinator. Que era um repaint do Bumblebee. Nenhuma dessas figuras chegou a ser lançada. Ele teve entretanto um retool muito curioso. Que foi o TransTech Cheetor. Lançado pelo Transformers Collector Club. Eu acho ele bastante exótico. É um repaint do Blur. Com uma cabeça nova. E assim. Se eu tivesse chance. Eu até pegaria. Só pelo fato dele ser meio esquisitão. Assim. Pelo menos na minha opinião. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido bastante essa figura. Estamos caminhando para as últimas revisões. Da série Transformers Animated. Então fique ligado na Dinastia. Que em breve tem mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.